E aí mano, eu sou o João da Dica, eu tô aqui pra dar uma neca pra você, vocês sabem que eu ensino etiqueta na internet, né? E a minha dica de hoje é a seguinte, não precisa fazer contagem regressiva pra deixar de me seguir. Ai João, deixando de seguir em 3, 2, 1, não precisa. A gente faz contagem regressiva quando a gente tá esperando um grande acontecimento, um grande evento. Vai ter a final da Copa América, Brasil e Peru. Antes de começar o jogo, contagem regressiva. Por quê? Porque tem um monte de gente olhando, um monte de gente esperando. Queima de fogos, virada do ano, praia do Rio de Janeiro, cheio de gente na praia, turista, um monte de gente olhando. Contagem regressiva. Vai começar o show do Michael Jackson, ia começar porque ele morreu. Faz 10 anos que ele morreu, aí ia começar o show do Michael Jackson, ele vai entrar no palco. Contagem regressiva. Agora, pra você deixar de me seguir, não precisa fazer contagem regressiva. Porque não tem ninguém esperando, não tem ninguém olhando assim, não tem ninguém no celular falando assim, olha, o Zé Tonto tá deixando de seguir o João da Nica, olha, 3, 2, 1, ninguém tá olhando isso aí. Não é um grande evento.